O que você tá achando da interface? Não sei, mas tá parecendo muito bagunçado. É um pouco. O jogo em si tá muito legal, mas a interface é um... Eu acho que ela peca um pouco. O menu do jogo ali é meio lixosinho, né? Vamos ser sinceros, eu tenho que ser sinceros. Ganhei o jogo, mas eu não vou passar pano também. Olha lá, a Chloe nervosa, ela não deita. Mas é bom que o killer vai lá nela, né? Deixa eu... Vai chamar a atenção aqui. Oi, Yuri. As apostinhas, cadê? Vamos, Connie. Ela tá jogando... Ela tá no tryhard. Ah, tu tá no silêncio agora? Uhum. Acho que o boba tá aqui perto. Socorro. Aqui pra mim, cara. Sempre o boba em mim, né? Ó, eu fiz o ossinho. Eu tenho que achar a caixinha aqui de ferramenta, ó. Só que eu tô ouvindo o boba aqui perto. Ele não vai me ver aqui, ó, gente. Eu sou invisível. Eu sou invisível. Sobrevivi por um minuto, ó. Fiz até um babado aqui. Oi, boba. Oi, boba. Tudo bem? Gente, pelo amor de Deus. Hi. Miga, ele tava aqui do meu lado. Ele abriu a porta do meio. Miga, ele é aqui do meu lado. Miga, ele é aqui do meu lado. Abre aqui, amiga. Abre aqui, amiga. Aí, tu que tá abrindo aqui? Aham. Tem uma garota abrindo aqui. Aham. Tu é a menina? Aham. Abre aí, abre aí. Tá abrindo. Opa. É a coca. Vem que ele tá vindo aqui, miga. 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 Vem. Ai. Nossa, cara. Gente, o que foi? Vou pegar uma chave rápido. Acordaram. Acordaram. Vou, vou. Eu acordei acho que o barulho aqui que eu fiz. Ai, eu vou. Eu vou abrir aqui agora. Eu vou abrir aquela porta ali, eu acho. Sou nervosa. Vou usar meu foco pra abrir aquela porta ali. Ai, vou bater aqui, bicho. Ué, o Boff já escapou pelo basement, amiga. Morro. Ai, já? Uhum. Ah, não, não, não. Ele escapou do porão, mas não pela saída. Ih, o Boff aqui. Vou ter que criar a cor aqui. Tô perdendo sangue. Amiga, o Leo tá aí atrás de mim, amiga. 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 Ai. Tô quase morrendo também. Tô quase morrendo também. Tô com amor. Ele me deu um daninho aqui. Ele me deu um daninho aqui. Ah, tem dois aqui embaixo. Aproveita. Bem nervosa. Eu tô com chave. Se eu achar um portão, eu já vazo. Ai, 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 ai. Eu não estou em boas condições. Eu tô ouvindo o barulho deles aqui. Ai, só que essa é a saída de trás, eu acho. Eu tenho que passar por dentro da casa de novo. Ai, o Boff aqui bem nervoso. O Icano Zero renovou o sub pelo décimo primeiro mês. Ah, eu tô te vendo aqui, miga. E o Boff junto, né? Não, eu tô... Eu tô embaixo. Tá embaixo ainda? Eu tô vendo eles aqui, tudo, pessoal. Eu lembrei agora aqui em cima. Eu vou pegar a cor lá em cima, que eu preciso. Deixa eu ir com eles aqui, ó. Oi, gente. Ah, eles escaparam da casa já. Olha, a porta tá aberta aqui. Eles devem estar lá no jardim. Aproveita. Olha que tá aberta. Eles estão aqui comigo, aham. Eu vou pegar uma chavinha. Pega pra... Eu tô com uma na mão. Ó, ela bem nervosa. Ai, a Cici, der walk. Ela vai lá ligar o gerador, essa desgraçada. Tô aqui com o gay. Se coisar qualquer coisa, ele vai primeiro. Ó, a Cici não viu a gente aqui, ó. A Cici tá entrando na casa de volta. Ai, ai. Tá dando a cara com você. Amiga, tu tá aqui com a gente, tu tá aqui com a gente. Tem dois atrás de ti. Tem, eu vou pular no porão qualquer coisa. Lupa, amiga, que eu vou pro portão enquanto isso, hein. Vai lá pro portão, vai lá pro portão. Eu pulei no porão de novo. Nervosa. Ih, a Cici me viu, amiga. Nã? Nossa senhora. Peraí, aqui embaixo não tem mais cor, eu acho. Ih, a Cici tá vindo. Deixa eu recarregar minha estamina. Eu vou tentar achar um pouco por isso. Isso, Cici, vai no gay, vai no gay, vai no gay. Nós mulheres no topo. Sai! Nós mulheres... Gente, peraí que o bofe... Tá pegando uma cor aqui em cima. Tá com você? Tá com você? Eu sei que eu vou morrer. Vagabunda, ela me deu um delirio. Ela me deu um sedex, essa vagabunda. Ai, que ódio, cara. Adorei. Vagabunda. Miga, foi tudo isso. Jesus, eu tô nervosa. Eu não sou o que a gente desse homem. Tô com você, meu amor. Não sou o como uma pessoa e a cantora. Me dê pra mim, meu amor. Dá pra mim, meu amor. Dei pra mim, meu amor. Tá com a cantora. Com o que a cantora, São. апós. Alas. Uma delas. A outra do meu lado fazendo barulho aqui já Vou fazer também Espera aí Resolver um negócio Abre mulher Vou pegar aqui já o babado Bem nervosa Acordou o vovô No PS4 é 200 reais o jogo Por isso que o Xbox surra Meu Deus, não pode nem se movimentar nada Porque o vovô já nervoso É, o vovô já acorda Mas eles podem vir aqui embaixo Já os outros Vou botar atrás de mim, eu acho Aham, também só um pouquinho de barulho, amiga Graças a Deus Eu acho que isso é o que nós usamos em casa Também é uma paixinha Opa Calma, Bubba Eu vou tentar Bubba tá quebrando aqui o meu babado O Jorim tá aqui na frente Ai meu Deus Deixa eu ver pra onde eu vou sair aqui Eu precisava achar uma caixinha pra pegar uma chave Aqui eu tô numa saída, ó Se eu tivesse chave aqui Perereco O desgraça, quem tá aqui fazendo esse barulho Alguém caiu aqui Eu caí, fui eu Tu tá aqui perto de mim Tem chave, amiga? Tenho, peraí Eu tô aqui, ó Tô dentro dessa salinha Eu acho que eu ouvi você pra cá, ó Ah, tá vendo Tá vendo eu? Aham Fiz um barulhinho aqui, ó Isso, eu tô aqui, tô aqui Eu te curo se quiser Boa noite, Mandy Não, eu tô com a cara já Ah, então eu parei, eu cancelei Vou botar aqui, vou botar aqui Nossa, não é meio som Aham Só um pouquinho, graças a Deus Oi, Grazi Obrigada, amor Obrigada pelos seis Eu vou abrir aqui, ó Vou voltar aí onde tu tava, então Barulho da Chloe caindo, né, morro Qual porta que você tá abrindo aqui? Aqui? Achei você Aqui você tava Desligaram o gerador, desligaram o gerador Ah, desligaram? É isso aqui, ó Vamos correr, correr comigo Correr comigo Tá, uma loucura agora Amiga, eles tão atrás da gente Ai, foi, foi Ai, bombinha tá aqui Ai, volta, 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 volta Mulher Mulher Desgraça Eles tão te batendo? Muito Calma, mulher Gente, eu tô morrendo Eu vou fazer uma loucura Morri, amiga Eu vou pular aqui Não Eu morri Que ódio Vocês fazem muito barulho É, a Chloe, ela é nervosa Eu não sei jogar assim, amiga, ainda Nervosa Eu acho que eu morri também Não sei Te rendi Que jej amental Que 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 Obrigado.